Pessoal, a Gazeta do Povo me convidou para fazer um vídeo especial sobre liberdade econômica. Vamos falar sobre o teu direito fundamental de controlar o teu trabalho, a tua renda e a tua propriedade. Tu achas mesmo que o Estado brasileiro respeita a tua liberdade de escolha em relação aos teus bens e ao teu dinheiro? Por exemplo, faz sentido para ti trabalhar 153 dias por ano só para pagar impostos? Tu achas que uma carga tributária de um terço do PIB está trazendo mais prosperidade para o povo mais humilde do Brasil? Que as leis trabalhistas e previdenciárias estimulam a criação de empregos? E que todas as normas, regulações e burocracias do Estado que intervêm na economia geram mais riqueza para o país e sua população? A resposta intuitiva para todas essas questões é não. Bah, claro que não! O que pouca gente sabe é que nós contamos com uma ferramenta confiável para medir a evolução das nossas liberdades ao longo dos anos. E em comparação com os outros países do mundo. Eu estou falando do Índice de Liberdade Econômica publicado anualmente pela Heritage Foundation desde 1995. Esse think tank americano é um dos centros de pesquisas em políticas públicas mais influentes do mundo, com mais de 500 mil associados. Os estudos da Heritage oferecem à humanidade um termômetro da liberdade econômica ao redor do globo. 180 países são analisados em quatro categorias, totalizando 12 critérios objetivos. Direito de propriedade, integridade do governo e eficiência judicial. Gastos do governo, carga tributária e saúde fiscal. Liberdade comercial, liberdade de trabalho e liberdade monetária. E liberdade de comércio exterior, liberdade financeira e liberdade de investimento. Após uma análise complexa de todos esses dados, o estudo atribui uma nota de 0 a 100 a cada um dos países. E é essa avaliação que determina a posição deles no ranking de liberdade econômica. Bom, em princípio, não há grandes surpresas. Os três países menos livres do mundo são as ditaduras socialistas cubana, venezuelana e norte-coreana. Que surpresa, né? E os países mais livres do planeta, aqueles com nota acima de 80, são Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e Irlanda. Reino Unido e Canadá? Quase lá. Mas tu já deves estar te perguntando. Qual a posição do Brasil no índice de liberdade econômica? Infelizmente, o resultado é vergonhoso. Somos apenas o centésimo, quinquagésimo terceiro país numa lista de 180 nações. A gente está atrás de países como Egito, Camarões, Malásia, Ruanda, Cazaquistão, Nepal... Pá, até do Nepal? Na região das Américas, somos só o vigésimo sétimo em 32 países pesquisados. Já ficamos para trás do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia, de Honduras e até da Jamaica. O estudo da Heritage constatou que estamos entre os 30 países menos livres do mundo. E a nossa nota, que é 51 de 100, vem caindo nos últimos seis anos. Na verdade, voltamos para a nossa nota de 20 anos atrás. E fomos classificados como um país majoritariamente não livre. Aliás, por apenas um pontinho e meio, o Brasil não entra na lista de países reprimidos. Junto com nações como Angola, Bolívia, Zimbábue e, as já citadas, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Agora, adivinha quais são os principais quesitos que derrubaram a nota do Brasil e atrasam o nosso país? Saúde fiscal, gastos do governo e integridade do governo. Estamos mal em saúde fiscal porque a nossa dívida pública galopante já corresponde a 74% do PIB. Isso porque a cada ano o país gasta mais do que a recada. E os déficits orçamentários se acumulam. O último, agora de 2017, foi de R$ 124 bilhões. Mais que o orçamento total da saúde. Dava para pagar uns quatro anos de Bolsa Família para todos os beneficiários. Sobre gastos do governo, o Brasil se especializou em gastar ao invés de investir. Na verdade, por meio dos impostos, transferimos renda dos mais pobres para o 1% mais rico. Em sua maioria, a elite do funcionalismo público. 40% da arrecadação federal é utilizada para a folha de pagamento e previdência dos servidores da União. Só o resto vai para a aposentadoria do INSS, saúde, educação, segurança, obras públicas. Já a respeito da integridade do governo, ou da falta dela, é óbvio que estamos falando de corrupção. Tu imaginas que só em uma empresa estatal, a Petrobras, o lulupetismo causou mais de 42 bilhões de prejuízo, segundo laudos da Polícia Federal. Bom, se o Brasil pretende ser um país próspero, precisa corrigir essas falhas com urgência. O estudo da Heritage aponta uma relação direta entre mais liberdade econômica e o sucesso no combate à pobreza. Como ensinava o economista americano Milton Friedman, o intervencionismo estatal, sempre buscando uma igualdade forçada entre as pessoas, tende ao fracasso. Olha só o que ele disse, uma sociedade que coloca a igualdade antes da liberdade, acabará sem igualdade nem liberdade. O uso da força para obter a igualdade, destruirá a liberdade. E a força introduzida com boas intenções, acabará na mão das pessoas que a usam para promover seus próprios interesses. Não te parece exatamente o que aconteceu e ainda acontece no Brasil? Pouca liberdade sem igualdade. E um monte de gente ruim a serviço dos seus próprios interesses. Então, se tu concordas que o Brasil precisa ser um país mais livre, compartilha esse vídeo. Olá, eu sou o Matheus Bandeira e agradeço a tua audiência. A gente está mandando nossos vídeos por celular, então se tu quiseres receber, é só mandar um WhatsApp nesse número. E se quiser dar uma força, não deixa de curtir a página e compartilhar o vídeo.